Na madrugada de ontem foi anunciado no Global My Hero Academia Ultra Impact Ele tá chegando aí na Google Play, vocês podem tá fazendo pré-registro Eu já recomendo vocês estarem fazendo aí o pré-registro O jogo ele não sei quando ele vai tá sendo lançado aqui pra gente, beleza? Porém pessoal, é bom vocês estarem fazendo o registro já que eles podem dar alguma premiação No caso do jogo pessoal, ele vai funcionar de turno, beleza? É um jogo de turno, onde você vai pegando ali um personagem Pra quem gosta de jogo de turno, vai curtir bastante, ainda mais que é o My Hero Academia Pessoal, o jogo do My Hero Academia, ele vai tá chegando aí pra gente no Global Ele foi já anunciado, beleza? Já tá aqui pra gente Eu já acabei jogando algumas vezes ali a versão chinesa do jogo Porém pessoal, uma coisa bem bacana é que vocês podem tá fazendo rerum aí na conta de vocês Sem precisar tá excluindo a conta No caso do My Hero Academia Ultra Impact, vocês podem tá fazendo a summon ali Se vocês não gostarem da summon, vocês podem tá fazendo de novo Sem precisar tá excluindo a conta No caso do jogo pessoal, eu vou tá trazendo ele aqui no canal Porque eu curto bastante Por mais que é um joguinho besta ali, de bonequinho e tal, de turno Eu vou tá trazendo aqui no canal, porque é de My Hero Academia, né? Curto pra caramba o jogo Mas também o My Hero Academia Strongest Hero também não fica pra trás Ele é um jogo aí muito divertido Porém tá chegando outro jogo aí, né? Do My Hero Academia Bora tá torcendo aí Que o pessoal aqui no Brasil possa tá gostando No caso, a maioria dos jogos aqui quando chega de anime Nunca é bom O jogo pessoal, ele basicamente é de turno Onde vocês podem tá ganhando bastante personagem Aqui no My Hero Academia Onde a gente tá jogando atualmente Tem poucos personagens Já lá tem muitos personagens novos No caso, são personagens que poderia ter chegado aqui nesse jogo Mas eles não trouxeram, né pessoal? Já no outro jogo, tem a Toga Tem o Alpha One De turno é sempre aquela coisa bem enjoativa, né? De vocês estarem jogando E vocês ficarem enjoados Porque tá fazendo sempre a mesma coisa Porém pessoal, bora tá dando uma atenção aí pra esse jogo Porque parece que tá bacana o jogo Parece que tá um jogo bem interessante Eu mesmo vou tá trazendo muito conteúdo pra vocês aqui Muitas dicas também Então fica ligado aqui no canal Pra não perderem aí Nenhuma novidade aí do jogo Já no caso do jogo, pessoal Ele vai tá chegando já pra gente aí Eu não temos data certeira Quando vai ser o lançamento oficial Porém é bom vocês estarem sempre dando uma olhada Em relação ao jogo Façam o pré-registro Pra vocês não perderem nenhuma novidade Talvez pode ter alguma premiação ali Se você fazer um pré-registro Não sabemos ao certo Porque a empresa não fez nada Não falou nada Porém é bom vocês já estarem aguardando, né? Tá esperando aí a versão sair oficialmente aí pra gente Já que ela já tá na Google Play Vocês podem tá lá fazendo o seu pré-registro Então se você quer saber qualquer novidade aí do jogo Cola também lá no Discord Vai tá na descrição, beleza? Cola lá porque a gente tá jogando também aqui O My Hero Academia Strongest Hero E também vamos tá jogando aí O Ultra Impact Com vocês Junto aí E bora tá upando junto, né? Eu espero que o jogo não seja aquele jogo De servidores Porque senão Se for de servidor Vai ser uma coisa bem chata Já que o pessoal fica ali Todo mundo junto Jogando É bem mais interessante Tá deixando aí na tela Pra vocês estarem dando uma olhada aí Se vocês quiserem Tá se inscrevendo também Pessoal Não tô guinhando nada com isso, beleza? Só tô divulgando o jogo aqui Mostrando pra vocês Porque parece ser bem interessante Já que vai chegar a versão global Porém não sabemos Se vai ter dublagem, beleza? Dublagem não Se vai ter legendas em português pra gente Mas é bacana a gente tá jogando aí O jogo do My Hero Testar ele Pra ver se a gente vai tá gostando No caso do jogo do My Hero Pessoal Vou tá trazendo conteúdo aqui pra vocês Não só do My Hero Mas também do Blitz Que eu já tô um tempinho aí Sem gravar ele E eu vou tá trazendo aí pra vocês Essa semana Já no caso do My Hero Academia Pessoal Eu recomendo vocês estarem fazendo aí Beleza? O pré-registro de vocês Bora tá todo mundo junto aí Bora tá jogando Se você for jogar o jogo Deixa nos comentários Pra eu tá sabendo E se for de servidor Bora tá criando um servidor único aí Só com o BL Mas eu creio que o jogo Não vai ser de servidor Mas é bom A gente já tá falando aqui né Se acaso for de servidor A gente pode tá entrando junto aí Mas eu creio que não vai ser Beleza pessoal? Mas seria bem bacana aí Pra gente Todo mundo tá jogando junto Já agora no caso do jogo Pessoal Bora tá aguardando A versão oficial Tá saindo pra gente aí Não temos data Porém eu vou tá trazendo Todas as novidades aí Do jogo pra vocês Então se inscreve no canal Pra não perder nenhuma novidade E pessoal Essa aqui vai ficando Por aqui o vídeo Beleza? Essas são as novidades Pra vocês O lançamento aí Do My Hero Academia Ultra Impact Então pessoal Faça lá o pré-registro de vocês Coloca aqui no Discord Pra não perder nenhuma novidade Vou tá finalizando pessoal Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau